Ela falou que aguenta, senta na ponto 40 Ela falou que aguenta, senta na minha ponto 40 Eu quero ver se tu aguenta, menina perversa Senta, me venta, na minha ponto 40 Eu senta, me venta, na minha ponto 40 Eu quero ver se tu aguenta, menina perversa Quero ver se tu aguenta, menina perversa Vou te dar uma dica, vem sentando na minha p... Vou te dar uma dica, vem sentando na minha p... Vou te dar uma dica, sentando na minha p... Vai! 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 Ela falou que aguenta, senta na ponto 40 Ela falou que aguenta, senta na minha ponto 40 Quero ver se tu aguenta, menina perversa Quero ver se tu aguenta, menina perversa Vou te dar uma dica, vem sentando na minha p... Vou te dar uma dica, sentando na minha p... Senta, inventa, na minha ponta 40 Senta, inventa, na minha ponta 40 Quero ver se tu aguenta, menina perversa Quero ver se tu aguenta, menina perversa Senta, 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 senta Vai! 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 Vai